Oi gente, bom dia! Tudo bem com vocês? Segundo dia de julho todo dia, hoje é sexta-feira e hoje é um dia importante. Hoje eu vou apresentar um trabalho na minha faculdade, um trabalho que faz muitos meses que eu tô preparando, estudando pra isso. E eu vou apresentar um trabalho lá, e eu tô bem nervosa, porque eu vou apresentar pra uma banca examinadora, eles são doutores, sabe? Eles são especialistas nas áreas deles, e sempre causa um pouco de tensão, né? Por mais que você saiba, por mais que você tenha estudado, enfim. Já me preparei, tá tudo pronto, tudo certo, já foi entregue pra eles as cópias do trabalho já tem um tempo, mas assim, mesmo assim, dá um mesinho, né? Mas enfim, vocês vão acompanhar comigo hoje esse meu dia, os meninos vão ficar com meu irmão, eu vou acompanhar da do Lucas e da minha mãe, eles vão pra me dar um apoio moral, eles vão ser minha única plateia, na verdade, porque vai ser às 4 horas da tarde, então é um horário assim que a faculdade tá mais tranquila, e provavelmente não vai ter muitos alunos pra me assistir, o que é ótimo, porque eu também não queria muita gente não, mas eu confesso pra vocês que dá um pouco de medo. Mas enfim, é isso, vamos acompanhar nosso dia hoje, porque vai ser bem divertido, bem tenso também. Gente, cheguei aqui na faculdade, tô esperando pra apresentar o trabalho numa sala aqui na minha frente. Tô com minha mãe, o Lucas, e eu. Tô esperando os três professores chegarem, eu tô tensa, gente, tô tensa, tô nervosa. Mas acho que eu já revisei aqui, acho que eu já sei tudo, eu sei tudo, só que eu tenho que apresentar em 20 minutos. Eu ensaiei, e deu mais de 20 minutos nas três vezes que eu ensaiei, então eu vou tentar ser mais breve, porque eu falo demais. E aí, como eu falo muito, eu me empolgo no assunto que eu sei, e aí eu não posso ultrapassar os 20 minutos. Mas tudo bem, eu não vou filmar a apresentação, porque eu não posso, mas eu conto pra vocês depois como foi, tá bom? Eu vou desligar porque eu tô muito tensa, não vou conseguir falar na câmera assim. Deixa ele falar. Deixa eu falar sobre o Lucca, meu, daí, pra esse nego ficar mordendo. O Lucas quer morrer quando eu pego isso que mordendo. Acabou a apresentação, eu tô saindo do McDonald's aqui em Sorocaba, eu ainda tô por aqui, agora já são sete e meia. Acabou, tem mais ou menos uma meia hora, quarenta minutos. Foi assim, foi bom, amor. Opa! Segundo minha mãe, o Lucas, eu fui muito bem e tal. Só que assim, eu achei que eu poderia ter ido muito melhor. Talvez eu tenha me atrapalhado um pouco e tal, e o meu trabalho também não tava lá essas coisas. Mas recebi várias críticas... Tava lá essas coisas. É, eu recebi várias críticas boas, eles me deram várias dicas de como melhorar o trabalho e tal. Eu vou ter tempo pra reescrever. Então já é alguma coisa pra mim, sabe? Então já tô feliz de saber que... Sabe, eles consideraram boa parte do meu trabalho como sendo bom. Então eu tô feliz, por isso, né? Ufa, mas tirou um peso das minhas costas do tamanho de um elefante, mãe. Elefante, pelo amor. Mas, deu certo. Agora eu vou embora, pra casa, buscar os meninos e eu volto. E aí, Bernardo? Segura aqui, segura aqui. O que você tá fazendo com a mão na orelha? Por que eu tenho que segurar? Dá aqui, então. Olha onde vai de cueca, meu Deus. Dá pra você se fugir do zumbi assim, ó. O pé, você lembra do pé? O pé assim, ó. É isso aí, você não consegue... É o que eu tô fazendo. É quase um chato. Você pode fugir do zumbi assim, ó. Beleza? É nada, o zumbi do The Walk in 10 dá uma maior carreira, velho. Não tem zumbi por... Olha só, eu não terminei o vlog ontem, então eu vou terminar agora. Bom dia. E hoje eu vou começar a outra. O Lucas tava mostrando como é que os personagens do The Walk in 10. O Lucas falou, como é que pode alguém achar que eles são perigosos? Porque eles andam assim, a um quilômetro. Demora uma vida pra chegar. Então... Essa unidade de velocidade foi maravilhosa. Eu não sei como... Um quilômetro por vida, né? Eu não sei como... Gente, ainda tô tentando ingerir a minha... A minha banca ou o que eu trabalho. Fui falar mal das drogas. Acho que alguém lá não gostou muito não. Porque, ó... Mas tudo bem. Ok. A mãe é que ele não vê os seus vídeos. Verdade. Ai, ai. Eu vou tomar café. E esse vlog foi super cagado, né? Eu filmei pouquíssimo pra vocês. Eu prometo que o vlog de amanhã vai ser bem mais coisa. Porque hoje a gente vai ver a Dori, não vai, amor? Entendeu? Procurando Dori. A gente vai procurando Dori. Eu vou fazer um monte de coisa. Levar o carro dele pra trocar o pneu. Ai, que raro. Ai, que bom ter secretário. Duxo. Amor, responde aqui pra galera uma coisa. É. Nesse dia do teu dia você vai fazer algum vídeo só a você? Não. É complicado, né? Por que não? Amor, tem vergonha das nossas canções. Tem telefone que falou pra você não precisa cortar o cabelo não, que tá bonito. Viu? Falei, eu não vou cortar. Elas me adoram. Convencindo? Só um pouquinho só. Nossa, gente. Eu dormi com maquiada. De novo. Eu tenho um péssimo hábito de fazer isso, sabe? Quando bate o cansaço eu pico com a maquiagem na cara. Isso aqui não é certo, né? Tô com três caixinhas aqui. Olha que legal. Uma, duas, três. E um gatinho aqui, lindinho. Então, eu recebi três caixinhas. Uma delas eu não posso mostrar. Porque ela é uma parceria secreta por enquanto. Então, uma delas eu vou testar os produtos e depois eu falo pra vocês. A outra foi uma caixinha do Retroca. Sabe o Retroca? Que é aquela loja online de roupas usadas e tal de criança. Olha só que legal. Eles me mandaram um kit super fofo. Veio um vênish. Aquele negócio de tirar mancha, né? De roupa. Um vênish. Veio uma sacolinha dessas ecológicas. Menininha, fica aí. E aqui veio... Essa sacola aqui, que é um esquema de parceria que a gente tem. Pra eu também começar a fazer vendas lá na loja. Uma cartinha super linda da equipe. Aqui veio todas as marcas, ó. Que eles vendem. Deixa eu ver se eu foco aqui, ó. Tem a Baby Gap. Tem a Ralph Lauren. Tem a H&M. A Tirol. Tip Top. Lilica. Repilica. A Malve. A Zara Kids. Tem muitas marcas legais. E as roupas são super bacanas. Aí um adesivo fofo. Acho que é de pôr no carro. E aqui... É um tapa sol. É muito legal isso aqui, gente. Deixa eu mostrar pra vocês. Ó. Do Retroca, ó. De colocar no... De colocar no carro. Pra evitar o sol. Eu achei muito legal. Adorei isso. Retroca. Brigadão. Eu achei tão legal a ideia, assim, sabe? Eu achei fofa. A ideia, assim, dos produtos. E... A ideia de você, né? Quando você não utiliza mais as roupinhas do seu filho. E elas estão em bom estado e tal. Você vender por um preço bacana. Eu sempre tive o hábito de doar as roupas dos meninos. Agora faz tempo que eu não doo nada. Porque o Rodrigo tá usando tudo que é do B. Sabe? Eles tão meio que usando as mesmas roupas. Então, por enquanto, eles não perderam nada. Mas... Porque eu tenho vários priminhos também, sabe? Pequenininhos e tal. Que eles acabam ficando com as roupas. Mas eu acho super legal essa ideia, assim, né? De você vender por um preço bem abaixo. Mas ser uma roupa de qualidade. Afinal, criança perde roupa super rápido, né, gente? Então... Então, obrigada. Retroca. Pode deixar que eu vou mandar pra vocês, então, a minha... A minha parcela aí de venda. Vamos ver, né? Se eu dou sorte. E aí, a outra caixinha foi só a Petit Box. Que chegou mesmo. Que eu já mostrei pra vocês no outro vídeo. E é isso, gente. Desculpem esse vídeo curtinho. Pequenininho. Eu sei que eu devia ter filmado mais. Mas ontem foi um dia muito tenso pra mim. Eu fiquei super nervosa, assim, sabe? Nervosa mesmo. Então, eu não tava muito conseguindo me comunicar. Mas eu cheguei tarde em casa. E eu tava com uma dor de cabeça. Eu tava muito cansada. Então, eu tava até sem ânimo pra conversar por causa da dor, sabe? Mas graças a Deus eu acordei bem. Tudo ótimo. Eu vou filmar o vlog de hoje pra vocês. Hoje eu vou dar uma limpada aqui na casa. A gente vai no cinema com as crianças. Eu tenho que levar o carro do Lucas pra trocar o pneu. Tenho que fazer um monte de coisa. Então, é isso. Eu espero que vocês tenham gostado desse julho todo dia número 2. Se você gostou, deixa um like aqui embaixo. Comenta. Eu adoro ler os comentários de vocês. Eu vou respondendo todos quando dá tempo. Mas comenta aqui embaixo o que você achou. Me dá sugestões de vídeos. O que vocês querem ver aqui nos vlogs mesmo. Se vocês querem que a gente vá passear pra algum lugar específico. Alguma atividade que vocês querem ver com as crianças, deixem aqui embaixo pra mim no comentário. Tá bom? E a gente se vê amanhã. Um beijo. Tchau.